A Autoridade de Inspeção na Fiscalização de Atividade Econômica e Sanitária no Alimentar Instituto Público, AIFA-ESA-IP, recolha receita do dólar americano Rihum, Ruanulo Resingrua, cofrestado. Inspetor-geral interino AIFA-ESA-IP, Viriato Paulo, informa, receita hiracné recolha se fulano janeiro, todo junho tinangné, e a aplicação multa da infrator será, também faz o seu prazo manipula a folha do seu negocio. Viriato Paulo afirma, AIFA-ESA continua a inspeção, onde identifica irregularidades que a empresa será cometido, baseado no decreto-lei número Ruanulo Resensia para a Rihum Rua Sanulo Resingida, com o preço justo. enquanto o orçamento na BAFA-ESA-Ratama Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Vou comentário no Fahitutang para media sosial Siraselek.